Fala galera do canal do Fundo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? É o seguinte, ó, cenáriozinho novo, tô até com fone hoje Hoje vamos gravar na minha mesa No caso a gente vai gravar na bancada ali, mas mudamos o cenário Deu uma mudada aqui no estúdio E é o seguinte, agora esse é o cenário Eu até gostei mais, tem uma espuma preta aqui no fundo O Pablo agora tá do meu lado, vai me ajudar, né? Vamos lá E é isso É o seguinte galera, dá pra perceber que vocês gostam bastante de review Principalmente de gabinete, tá? E hoje eu trouxe um gabinete pra vocês, tá ali em cima da bancada, já a gente vai pra lá É o Vênus da PCS Hoje eu trouxe pra vocês, né, a produção preparou pra mim aqui A cor verde, mas no nosso site você vai encontrar a cor vermelha também No nosso site tem a vermelha e a verde Hoje eu trouxe pra vocês, é a verde, tá? Porque vai ser só um reviewzinho pra vocês conhecerem o gabinete Saberem das compatibilidades dele Enfim, como eu já vi, eu acho que não dá pra gente enrolar bastante Enrolar muito aqui, então bora lá pra bancada, tá? Bora fazer o unboxing, bora descobrir tudo que ele tem Então vambora O microfone tá aqui, rapaziada, é o seguinte, ó Tão aqui na bancada de teste, tá? Ele tá até um pouco sujo aqui, bagunçado Mas enfim, tentei dar uma limpada, mas tão aqui na bancada de teste Tá tudo aqui, entendeu? Tudo de bagunça que a gente vai fazer aqui Tudo de experimento, ou montagem de PC A gente faz aqui, então hoje Vou abrir seco, não, não vou abrir porque estive aqui No cabo, né? Galera, é o seguinte Já tirou meu gabinete aqui da caixa, beleza? Você pode ver que ele é um gabinete pequenininho, tá? Ele é relativamente pequeno, mesmo sendo um midi tower Ele vai ter aí, aqui Pelo que eu tô vendo, vai ter quatro Os lotos de expansão e o diferencial Desse gabinete, tá? Ele tem a lateral Aqui, ele é acrílico, a frente também E ele já vem com dois fãs aqui na frente, tá? Esses fãs tem cores fixas No nosso site a gente vai ter esse, né? O verde e o vermelho, beleza? Bom, a gente pode ver que a fonte dele fica na parte de baixo Isso é bom, né? É o que é o padrão agora nos gabinetes mais atuais Bom, galera, assim Sem abrir o gabinete, o que dá pra gente ver? Ele vai ter as mesmas entradas padrões aí Daqui no painel frontal, tá? Sendo uma de três Uma USB 3.0 Duas USBs 2.0 As entradas padrões de áudio As boletas vêm aqui O botão de reset E o botão de power, beleza? E falando na parte de refrigeração aí, beleza? Aqui na frente ele já vem, tá? Você comprar ele, ele já vem com dois escudos de 120mm Aqui na parte da frente E ele suporta um de 80mm aqui na parte de trás, tá? 80mm é o menorzinho, tá? Esse aqui da frente Esse aqui da versão 120 E o que vai que atrás é 80mm Bom, galera, acho que é Por fora, acho que é mais isso só Tá, agora a gente vai ter que abrir aqui ele mesmo Pra ver o que tá entendendo Galera, é o seguinte Abrindo ele, a gente vai ver aqui um manualzinho E é o primeiro gabinete que eu vejo Que tem um manual de como você instala os cabos dele Tá falando pra você colocar o cabo na placa-mãe Ele fala certinho onde você coloca É bem interessante isso aqui, viu? E seguinte Aqui na parte de dentro, vocês podem ver, tá aqui Ele tem um espaço bom aí até Só que ele só vai estar suportando placas micro ATX e ATX, tá? A maioria das placas que você acha no mercado hoje São micro ATX Então assim, basicamente é a placa Que se você for montar o QC Provavelmente você vai pegar ela, tá? A maioria das placas que você compra hoje Que são vendidas no mercado É a micro ATX Inclusive tem um vídeo do canal falando das placas De qual placa escolher Qual a diferença entre as placas ATX, micro ATX e mini ATX Tá aparecendo no card aí pra vocês É um vídeo que ficou, ó, muito top Então corre lá e dá uma olhada, viu? Galera, é o seguinte Esse gabinete aqui vai ter 3 bares de 3.5 polegadas E 2 de 2.5 Eu até estreguei 3 de 3.5 é muita coisa, tá? Se a gente for ver assim no gabinete Que é relativamente pequeno Eu acredito até que dê uma estética melhor aí Do seu setup, tá? Por o fato dele ser um pulirinho Mas, cara 3 de 3.5 é bala, viu? Foi um espaço bem aproveitado aí Aqui na parte do CPU, tá? Do CPU cooler Você vai poder colocar um cooler de aí Até 155 milímetros, tá? Porque senão vai bater aqui das partes de cima Não vai dar pra você colocar um disco voador também Mas é um de 155, tá? Já é maior que os fãs que vêm aqui na frente Já dá pra dar uma boa esfriada no seu PC aí, beleza? Placa de vídeo no máximo 300 milímetros, tá? Você não vai querer colocar uma 4090 no seu PC também Mas, enfim Tá por pouco que você consegue colocar aqui, hein? Por pouco Quase, quase que você consegue colocar uma 4090 nesse PCzinho Vamos abrir a traseira, tem ele aqui pra gente dar uma olhada Porque eu tô vendo uns negócios interessantes aqui Puxa! O SSD coloca na parte de trás? Cara, muito top isso Dá pra você colocar o SSD aqui na parte de trás Eu até tinha visto aqui Eu não tinha entendido Tá escrito aqui dentro do gabinete Aqui na parte da frente SSD Mas eu não sabia que dá pra colocar na parte de trás não, hein? Da hora isso aí, da hora Galera, esse PC vai estar suportando uma fonte aí ATX, tá? Porque eu tô vendo aqui E ela, lógico, vai na parte de baixo No mais, é isso, beleza? Eu acho que é isso do gabinete Vocês já viram os takes aí E aí, deixa no comentário aqui o que vocês acharam E no mais, é isso, beleza? Enfim, galera Esse foi o vídeo, tá? Não esquece de deixar seu comentário aí Não esquece de deixar like aí E seguir a gente, tá? Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí pra gente Que ajuda bastante a gente E seguinte Toda sexta-feira tem live, 5 horas Se você tiver interesse aí Dá uma participada lá Que a gente sempre interage bastante com vocês Tá? Live bem da hora A última live a gente fez e montou no PC No caso, foi a Bruna que montou, tá? Essa aqui é a live E é isso Muito obrigado por assistir até aqui A gente se vê numa próxima aí, beleza? Tchau, tchau